O inquérito civil foi instaurado em janeiro de 2014 para apuração de possíveis irregularidades no contrato administrativo celebrados entre a Prefeitura de Salto e as Cerâmicas Guaraú e Itaperá. Após conclusão das investigações, foi ajuizada a ação civil pública. Além dos atos de improbidade administrativa, no processo ainda constam os nomes de Reinaldo Roberto Steffen, de Regina Steffen e de Hélio Steffen Filho por serem responsáveis pela cerâmica. Porém, o Ministério Público requer a extinção de Hélio por já ter falecido e a absolvição de Regina por fazer parte apenas do quadro societário. Entre 2006 e 2007, como ambas as cerâmicas estavam em débitos com a Prefeitura, que juntos somavam mais de 300 mil reais, teria sido solicitada a extinção desses débitos por um esquema de dação e pagamento, o que foi firmado em contrato. Sendo assim, ambas passaram a fornecer tijolos, telhas e bloquinhos de cerâmica como forma de pagamento. Entretanto, no documento do Ministério fica evidenciado que a lei teria sido burlada, pois a empresa passaria a receber 60% dos valores dos bens fornecidos ao município e que apenas 40% seria abatido da dívida. A partir de então, teriam sido firmados contratos considerados ilegais de compra direta de bens pela Prefeitura, sem licitação, totalizando 3.775.051,27 reais. O procurador, então, considera que o prefeito teria descumprido a lei municipal e firmou contratos em benefício das empresas dos réus, permitindo tais pagamentos em valores milionários. Na tarde desta quinta-feira, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Salto encaminhou uma manifestação do prefeito Geraldo Garcia aos órgãos de imprensa. Na nota, ele informa que a sua defesa foi apresentada no dia 6 e que se encontra confiante na futura decisão judicial acerca do fato por ter apresentado em provação de não ter realizado a prática ilícita em qualquer de suas administrações anteriores, como denunciado pelo Ministério Público. Ele ainda aponta o momento eleitoral como palco para a procura de oportunidades de denegrir sua imagem, visto que o processo foi veiculado em redes sociais.